Quer ganhar um netbook totalmente grátis? Então participe do nosso concurso cultural Carnaval SOS! Isso mesmo! Com o concurso cultural da SOS, você pode ganhar um netbook totalmente grátis! Para participar é fácil! Basta seguir a SOS Educação Profissional em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Orkut. Responda a seguinte pergunta! Qual loucura você faria no carnaval para estudar na SOS? O autor da frase mais criativa ganhará um netbook modelo Sentoshiba N270 totalmente gratuito! Carnaval SOS! Participe! Esse netbook pode ser seu! Regulamento completo em nossa unidade! SOS Educação Profissional. Seu futuro começa aqui!